Olá, tudo bem, pessoal? Como estão os estudos? Está tudo em paz? Estudando bastante todo mundo, está chegando as provas aí, minhas provas também estão chegando, então vamos falar sobre atos administrativos, que é uma matéria muito importante, cai bastante, principalmente para quem vai fazer concurso na área administrativa, cai bastante essa parte de atos administrativos, então é bom a gente começar falando já o que é um ato administrativo. Então a classificação que o professor Savonetti utiliza, eu particularmente acho a mais completa, então é ela que eu vou utilizar porque dá para a gente ver vários conceitos, então dá uma olhada aí na sua tela. O ato administrativo é toda uma manifestação prescritiva de direitos, editada sobre regime de direito público e no plano infralegal, expedida com o intuito de regular a vida em sociedade no âmbito das atividades gerenciais do Estado. Ou seja, meu Deus, que conceito grande. Vamos ver o conceito parte por parte para entender melhor? Então vamos pelo método de extorpador, né? Aquele lá método por partes, então vamos por partes agora. Olha só, o que é uma manifestação prescritiva de direitos? Basicamente, os atos administrativos, você tem que lembrar dessas palavras, ó, ele impõe, modifica, extingue, resguarda, restringe e declara direitos, ou seja, ele vai fazer alguma declaração real, ele vai impor, ele vai restringir, ele vai modificar, por isso que a gente fala que ele é uma manifestação prescritiva de direitos, porque ele vai fazer alguma coisa, ele vai te dizer alguma coisa realmente. O ato administrativo, ele não acontece por acaso, ele não acontece sem uma finalidade, sem um motivo. A gente vai falar sobre esses atributos daqui a pouco. Então, ele vai ter uma prescrição de direitos, ele vai modificar, ele vai alterar, ele vai impor alguma coisa, beleza? Vamos ver a segunda parte do conceito. É ditada sobre regime de direito público. Por que tem que ser sempre sobre regime de direito público? Porque uma das características do ato administrativo é a imperatividade. E a imperatividade, você só tem essa superioridade da administração sobre o particular, sobre o terceiro, na administração pública. Fora da administração pública, todo mundo tá em condições iguais de briga, né? Agora, na administração pública, não. A administração tem essa prerrogativa, essa imperatividade, essa capacidade aí de falar, ó, você vai fazer isso e não enche meu saco, porque eu tô mandando você fazer. Ele tem essa capacidade. Já o particular não tem essa capacidade, né? Você não pode entrar dentro de uma agência bancária e falar, eu quero cinco mil reais e quero agora. Não dá, né? Então, essa imperatividade, ela é característica das pessoas de direito público, beleza? No plano infralegal. Aí, no plano infralegal, dava pra gente ficar aqui meia hora falando sobre essa pequena frase, aí, no plano infralegal. Porque os atos administrativos, eles estão abaixo da lei. Só que o principal é que é a lei que dá a validade pro ato administrativo. Ou seja, se o ato administrativo não estiver previsto em lei, não pode ser ditado. Lembra o princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição? Ha! Falei isso na aula passada, se eu não me engano, ou na aula retrasada dos princípios da administração. É isso que quer dizer? Então, todo ato administrativo, ele tem que estar no guarda-chuva da lei. Se não tiver previsto na lei, e a lei vai prever várias coisas. A gente vai ver que a lei vai prever a forma, a lei vai prever a competência, a lei vai prever a finalidade do ato. Então, tem várias coisas que tem que haver a subsunção da lei, né? Do fato concreto à lei. Se não tiver essa relação, não rola ato administrativo. Então, por isso que a gente fala que tem que ser no plano infralegal, porque ele tá abaixo da lei, mas ele tem que estar dialogando com a lei, ele tem que estar previsto na lei. Beleza? Expedida com o intuito de regular a vida em sociedade no âmbito das atividades gerenciais do Estado. Ou seja, o Estado, ele tem várias funções. Ele tem algumas funções políticas, administrativas, que são essas funções políticas, são algumas, e tem essas funções administrativas de gerenciar o andamento do Estado realmente. Mas gerenciar como? Por exemplo, multa de trânsito, expedir licença de alvará de funcionamento comercial, de alvará de hotel. Então, ele tem essa coisa administrativa gerencial de gerenciar a sociedade e regular a nossa vida, né? Falar, olha, você pode abrir esse estabelecimento e tal. Obviamente que a gente vai ver que tem alguns atos administrativos que são vinculados, que a administração é obrigada a fazer, mas tem outros não, que ela tem um espaço, que a lei dá uma margem para o administrador trabalhar. Agora, é importante, para a gente continuar nessa revisão, que você grave bem uma coisa. A diferença entre atos administrativos e atos da administração. Os atos da... Os atos administrativos são esses que a gente falou. Os atos da administração, eles são divididos em três classes diferentes. Os atos de direito privado, os atos meramente materiais e os atos políticos. O que são os atos de direito privado? São aqueles que a administração faz no dia a dia dela, em que ela está em igualdade com o particular. Por exemplo, se a administração pública aluga uma sala, ela tem que pagar aluguel. Ela não vai ficar isenta de pagar o aluguel. Então, isso é um ato administrativo de direito privado. Quando ela paga o aluguel para o locador, é um ato administrativo de direito, um ato da administração de direito privado. Por isso que a gente chama de ato da administração. Quando eles são meramente materiais, por exemplo, trocar uma lâmpada, limpar o prédio, sei lá, coisas normais, entendeu? Vai organizar a mesa, comprar cartucho, toner, papel. São atos da administração, são atos corriqueiros que acontecem ali todo dia, fazer manutenção elétrica. Então, isso daí não precisa de um ato normativo, imperativo, com forma específica e blá blá blá. Acontece no dia a dia. E os atos políticos, né? Os atos da administração no sentido político, que também não entram no escopo do ato administrativo propriamente dito. Então, guarda bem essa diferença. Atos da administração e atos administrativos. Atos da administração, direito privado, meramente materiais ou político. Então, é bem fácil, porque, pô, é do dia a dia, é político, sabe? Aquela ladainha de político falando, isso daí não é ato administrativo, beleza? É ato da administração. Então, se você tiver essa classificação na cabeça, essa diferenciação na cabeça, a gente já tem um bom caminho andado pra continuar. A partir de agora, vai começar um pouco de decoreba. Você tem que entender os conceitos, mas principalmente você tem que decorar o que eu vou falar a partir de agora. infelizmente, a gente sabe que tem coisas no direito que a gente tem que entender e tem coisas que a gente não tem que decorar. É triste, eu sei, todo mundo sabe, mas a partir de agora começa uma parte que você tem que decorar. Então, nós vamos falar sobre algumas qualidades do ato administrativo. O ato administrativo, ele tem que ser perfeito, ele tem que ter perfeição, tem que ter validade, tem que ter eficácia. O que quer dizer que ele tem que ser perfeito? Ele tem que ser perfeito porque ele exauriu todas as etapas que a lei mandava ele passar pra ser concluído e pra ser válido. Então, ele tem que passar por essas etapas, tem que ter um, sei lá, vai um ato administrativo que tem uma pesquisa antes de fazer. Então, tem que ter sido feita a pesquisa, tem que ter feito o relatório, tem que ter feito tudo como a lei manda e ele tem que estar pronto pra surtir os efeitos dele, pra gerar os efeitos dele. Então, esse é o ato perfeito, essa é a perfeição que o ato tem que ter pra ele poder gerar os efeitos dele. A segunda qualidade é a validade, ou seja, ele tem que fazer parte do ordenamento jurídico, ele tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico. A validade, ela tá bem ligada ao conceito de legalidade, né? Ou seja, o ato administrativo, ele vai fazer parte do ordenamento jurídico. Se ele vai fazer parte do ordenamento jurídico, sendo infralegal, obviamente ele tem que estar dialogando no mesmo sentido da lei, ele não pode vir contrário à lei, porque o ato administrativo, ele não tem força de revogar uma lei, por exemplo. Então, o ato administrativo, ele tem que ser válido, ele tem que ser pertencente ao ordenamento jurídico. E a eficácia? Ou seja, ele não pode depender mais de nenhum fator pra gerar os efeitos dele. Aí ele vai ser eficaz. Agora, por exemplo, imagina um ato administrativo que é condicionado a uma determinada situação. Esse ato, ele é ineficaz, porque ele tá esperando acontecer aquela situação pra gerar os efeitos dele. Agora, o ato eficaz é aquele que não depende mais de nenhuma condição. Ele vai gerar os efeitos dele e morreu a história. Beleza? Viu como é simples? Agora, o problema é decorar, né? Que tem que decorar esses três nomes. A perfeição, a validade e a eficácia. Então, você tem que decorar esses três nomes e aí entender o que cada um desses três nomes quer dizer. Agora, tem alguns requisitos do ato administrativo. Requisitos do ato administrativo. Esse é um tema polêmico, porque os três primeiros requisitos que eu coloquei aí na tela, eles são padrões pra todo mundo. Os dois últimos já não é padrão pra toda doutrina, tá? Todo mundo fala que esses três requisitos. Os dois últimos já são requisitos que... Ah, não, desculpa. Esse requisito todo mundo concorda. Nesse caso, todo mundo concorda nesses requisitos, que são primários pra um ato administrativo. Quais são esses requisitos? A competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Em homenagem à tia Vivi, né, tia Vivi lá do site do Até Passar, eu fiz as tabelas bem coloridinhas, bem diferentes uma da outra, pra facilitar a memorização de vocês. Então, vamos falar sobre esses cinco atributos, que eles são unânimes na doutrina. Tem que ter esses cinco atributos pra validade do ato, pra perfeição do ato, né? Então, vamos lá. O primeiro requisito, que é a competência, alguns doutrinadores chamam de sujeito. Então, competência ou sujeito é a mesma coisa. O que é a competência? É a pessoa que a lei fala que deve realizar aquele ato, que tem competência pra realizar o ato. Tá em a ver com legitimidade, ou seja, aquela pessoa é o cara. A lei vai lá e, pam, fala, você pode fazer o ato. Porque eu mandei, porque eu, legislador, na minha magnificência, falei que você vai fazer o ato. Então, isso é a competência. Mas, Miguel, e se a lei for omissa? Se a lei for omissa, o que que acontece? Vai caber a competência pra realizar determinado ato, que a lei foi omissa pra falar quem que vai fazer, cabe ao chefe do poder máximo daquela repartição daquele local. É ele que vai fazer essa... Ele que vai ter competência pra refazer esse ato. Agora, a competência, ela pode ser... A competência, ela pode ser delegada ou avocada. Mas qual que é a diferença de delegar e avocar? Delegar vem de cima pra baixo. Então, o chefe da repartição vai lá, pega um servidor e fala, ó, você, a partir de agora, tem competência pra realizar determinado ato administrativo. Lembrando que essa delegação ou essa vocação tem que ser por escrito, tem que ser formal, tem que ser pública. Ela não pode ser uma delegação verbal, beleza? E a vocação é justamente o contrário. Quando a competência tá lá expressa na lei, que é de um servidor lá embaixo, e o chefe desse servidor ou do setor fala, olha, eu quero essa competência pra mim. Ou o chefe delegou a competência e pega ela de volta. Ah, você não vai fazer isso não, você não tem... Cala a boca aí. Então, basicamente, é isso que a gente entende por competência. Quanto à forma? Quanto à forma é fácil. Quanto à forma é basicamente o revestimento exterior do ato. Ou seja, a forma que a lei diz, a lei vai dizer qual a forma que aquele ato tem que ter. O que que acontece? Se a lei fala que uma forma é essencial pra validade do ato e o administrador não segue essa forma, a gente vai ver no fim da aula que tem algumas formas de extinção do ato administrativo, né? Algumas formas pra ele ser extinto. E essa é uma das formas que causa. Se a forma for essencial pra validade do ato, o ato é anulável. O ato é nulo, né? Ele vai ter efeito extum que vai se ferrar, né? Não vai gerar efeitos que ele deveria gerar. Então, a forma é muito importante. Aí nós temos o objeto. O objeto é simples. Eu nem vou me ater muito a ele, não, porque é o que o ato prescreve ou dispõe. Se é um ato administrativo que gera multa, qual que é o objeto? É a multa. Se é um ato administrativo falando sobre a licença pra um hotel exercer a função, qual que é o objeto? É a licença. Então é simples. Agora, o motivo já é um pouquinho mais complicado, porque é o fundamento de fato e de direito. Ou seja, é o caso concreto mais a previsão jurídica que se encontram. Então é o motivo. Tem a subsunção, né? O fato concreto, a norma jurídica, eles se encontram. E aí é o motivo pra se fazer determinado ato. E nós temos a quinta, o quinto atributo, que seria a finalidade, o quinto requisito, desculpa, né? O quinto requisito do ato administrativo pra ele ser válido é a finalidade. Ou seja, o resultado que a administração pública quer quando ela pratica determinado ato. Essa finalidade também tá expressa na lei. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A remoção de um servidor. A finalidade da remoção de um servidor pra outro local não é por oportunidade e conveniência da administração pública, porque a administração pública tá precisando de alguém pra exercer a função ali? É, não é? Mas imagina que o servidor brigou com o chefe. Deu aquele arranca-rabo no jogo de futebol e tal. O chefe chega na repartição e fala Agora eu vou ferrar a vida desse filho da mãe. Ele fez aquele gol de chapéu em mim? Ele vai vir agora. Eu vou mandar ele lá pro Cafundó dos Judas. Vai ser um ato administrativo válido? Vai ser passível de anulação? Vai. Por quê? Porque a finalidade do ato de remoção é pra ajudar a administração pública em um momento de dificuldade. Por conveniência e oportunidade. E o chefe tá usando esse ato como forma de punição por alguma coisa que aconteceu em relação àquele servidor. Então o ato não vai ser válido. Entenderam? Viu como é fácil entender? Finalidade. Tudo que você... Por exemplo, essas videoaulas que eu tô fazendo não tem uma finalidade? Na verdade tem duas. A primeira é que eu estude. Porque fazendo as aulas eu tô estudando mais do que se eu tivesse simplesmente lendo no caderno. E a segunda é ajudar você que tá aí do outro lado a fazer um resumo e tentar entender da maneira que eu tô entendendo também e às vezes me dar um toque se eu tiver errado. Então olha só, nós temos duas ou três finalidades pra esse vídeo. Então é bem fácil de você entender o que que é a finalidade. Beleza, pessoal? Então nós finalizamos os requisitos e agora nós vamos ver os atributos. Agora sim entra o problema. Ah, peraí. Deixa eu falar uma coisinha antes sobre esse slide aqui ainda. O motivo. Lembra que eu falei que o motivo é a subsunção do fato... do fato concreto com a norma jurídica? Só que tem uma diferenciação entre motivo e motivação. O motivo é essa subsunção. A motivação do ato administrativo que é requisito basicamente em todos os atos administrativos. Tem algumas exceções, mas a maioria dos atos precisa de motivação. É a explicação do motivo, né? É você descrever o motivo. É o administrador explicar o motivo. Por exemplo, numa multa de trânsito. Tá lá falando que na rua você pode passar 60 por hora, você passou 80. O que que vai vir no seu auto de infração? Vai vir lá uma fotinha do teu carro, vai vir escrito falando olha, segundo o Código Brasileiro de Trânsito nessa via só pode andar 60 por hora. No dia tal, na hora tal, o veículo tal, registrado no nome de fulano de tal, passou na velocidade tal, sendo aferida pelo tipo de radar tal, em consonância com a lei tal. Então você vai motivar. Você vai fazer a motivação. Então o motivo qual foi? Foi simples. Fato de direito e o fato concreto. Fato concreto. O carro passou a 75 por hora. Fato de direito, ali naquela via só podia passar a 60 por hora. Pronto. Teve a subsunção. Só que aí precisa da motivação. Tem uma teoria, que é a teoria da motivação absoluta, se eu não me engano, é... Teoria dos motivos determinantes. Isso. Teoria dos motivos determinantes. Que fala o seguinte. Se a motivação for inverídica ou frágil, o ato é nulo. Então, por exemplo, se você tomar uma multa de trânsito, mas não tiver lá a descrição do dia, da data e não sei o que lá, não tiver a fotinho do teu carro, esse ato é nulo. E você pode pedir a anulidade dele, a anulação dele via judicial. Entenderam? Essa é a teoria da motivação determinante, dos motivos determinantes. Então, vamos continuar a aula, porque essa aula é meio longuinha mesmo. Agora nós vamos falar sobre os atributos e é aqui que a doutrina, mais uma vez, ferra a vida dos concursistas. Vamos falar sério, né? Esses caras devem ter prazer de ferrar a nossa vida. Não é possível. Eles adoram criar. Cada um cria uma... Não, porque eu sou mais foda. Eu vou criar essa classificação. É brincadeira, né? Você vai vendo que tem uma classificação aqui que é uma palhaçada, mas pode ser pedida em concurso. Então, vamos aprendê-la, né? Então, vamos lá. Quais são os atributos do ato administrativo? As três primeiras que estão aí, elas são unânimes na doutrina, que é a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoridade. A presunção de legitimidade é a qualidade que os atos administrativos têm de serem verdadeiros e legais até que se provem o contrário. Ou seja, tem uma inversão do ônus da prova, nós nos ferramos novamente, porque a administração é superior a nós, meros mortais particulares. Então, se você quer provar que aquele ato é ilegal, não é a administração que tem que provar que é legal, é você que tem que ir lá e provar que o ato é ilegal. Porque aquele ato goza de boa fé pública, né? Goza de fé pública. Se foi feito pela administração pública, então ele foi feito respeitando as normas. É assim que funciona? Não é, né? A gente sabe que a administração pública faz sacanagem em cima de sacanagem, e aí cabe ao particular se sentir lesado provocar tanto a administração ou quanto o judiciário para anular determinados atos, né? Então, essa é a presunção de legitimidade. A imperatividade é a qualidade que os atos têm de se impor aos administrados, independente da vontade deles. Ou seja, dane-se se você vai aceitar esse ato ou não. A administração pública tem essa prerrogativa de te forçar a aceitar isso. O ato é a norma, pronto. Dane-se se você quer ou não. Entendeu? Essa é a imperatividade. E temos a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É a capacidade do Estado de impor o cumprimento do objeto independente de prévio procedimento judicial. Por exemplo, o Estado pode determinar uma multa se você não cumprir determinado ato administrativo? Pode! E você vai ter que pagar. Tá ferrado, negão. Vai pagar. Então, é a capacidade que a administração tem de exigir, de impor aquele ato e não precisa do judiciário falar Ah, beleza, tá legal, você pode fazer. Ele vai impor e ponto final. Aí chega na parte da doutrina que eu acho que esse conceito de exigibilidade se mescla com o de autoexecutoriedade. Mas Celso Antônio Bandeira de Melo, ele fala que a exigibilidade é a qualidade pela qual o Estado pode exigir de terceiros e particulares o cumprimento das obrigações impostas sem necessidade de apelo judicial. Porque ele fala que a autoexecutoriedade apenas constrói uma situação de imposição. Mas que a exigibilidade é a capacidade de exigir que o administrado faça aquilo e aplique as sanções caso ele não faça. Então ele fala que essa é a exigibilidade. Certo? Agora, a tipicidade já vem pela Maria Silvia Zanielo de Pietro. Ela fala que o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente em lei. Ou seja, de acordo com a finalidade do ato, a lei prevê um ato específico para aquela finalidade. Ou seja, tem uma tipificação dos atos administrativos. Ou seja, para determinado fim, você tem que seguir obrigatoriamente determinado tipo de ato administrativo. Beleza? Tá cansado, pessoal? Ó, 25 minutos e nós chegamos exatamente na metade da aula. Mas agora a parte da aula mais gostosa, né? Vamos dar uma olhadinha então na próxima parte. Nós vamos falar sobre os efeitos do ato administrativo. Nós temos dois efeitos. Os efeitos próprios e os efeitos impróprios. O que são os efeitos próprios? São os efeitos que decorrem diretamente daquele ato. Por exemplo, um ato de nomeação. Qual que é o efeito próprio do ato de nomeação? É o cidadão assumir o cargo. Não é verdade? Agora, quais são os efeitos impróprios da nomeação? Os efeitos impróprios são aqueles que aparecem como consequência do ato anterior, embora não resultem diretamente do seu comando. Então, quais são os atos impróprios, por exemplo, da nomeação do servidor? São os atos administrativos que ele vai praticar ao longo do exercício do cargo dele. Da função dele. Então, esses atos que ele vira a realizar, eles são efeitos impróprios do ato inicial, que é aquele ato de nomeação. E por que tem que ter essa diferenciação? É por causa de um negocinho que se chama segurança jurídica. Porque os atos próprios, eles são anulados quando o ato administrativo é anulado. Já os atos impróprios, eles gozam da segurança jurídica. Por quê? Imagina esse exemplo que eu te dei na nomeação de um servidor. Imagina que esse servidor é um delegado. Delegado de polícia. Beleza? Mas aí a gente descobre que esse delegado ficou lá por cinco anos exercendo a função dele. Imagina quanta gente ele prendeu. Imagina quanta gente foi processada. Quanto alto em flagrante que ele assinou e coisa do gênero, não é? Mas cinco anos depois da posse e do exercício do cargo dele, descobre-se que o direito, o diploma de bacharelado em direito dele era falso. E aí vai ser anulado o ato de posse. Porque foi embasado numa ilegalidade. Esse ato vai ser anulado. Então, o que vai acontecer com todos os atos administrativos que esse delegado praticou nesses cinco anos se o ato inicial foi anulado? Então, aí tem a diferença do ato dos efeitos próprios e impróprios. Como a anulação do ato administrativo vai anular o efeito próprio, que é a posse do cargo, né? Ele não vai ter mais aquele cargo. Ele vai ser demitido, exonerado do serviço público. Agora, os atos que ele praticou nesses cinco anos, que são efeitos impróprios desse ato anulado, vão ser mantidos. Porque você imagina anular cinco anos de prisão de autos em flagrantes? Quanto bandido você vai pôr na rua? Não pode, né? Então, aí que está a diferença entre os efeitos próprios e os efeitos impróprios. Beleza, pessoal? Agora, quanto aos destinatários, a classificação é bem simples. Essa vamos passar rapidinho. Gerais ou individuais? Gerais são aqueles atos que têm finalidade de atingir toda a sociedade, elaborados a partir do poder regulamentar da administração pública. Então, por exemplo, atos que venham falar sobre taxação do imposto de renda ou resoluções do Código de Trânsito Brasileiro são exemplos de normas de atos administrativos gerais. Agora, atos individuais dirigem-se a determinados grupos de pessoas ou indivíduos. Como assim? Simples. O ato administrativo de nomeação, novamente, ele é individual. Ele vai falar para aqueles servidores específicos. Então, é um ato individual. Você viu que é facinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa vamos passar rapidinho. Vamos para a próxima, que é mais legal, que é quanto ao objeto. Quanto ao objeto, nós temos essas três classificações. Os atos de império. Império? Por que sempre falar atos de império? Eu lembro do Star Wars lá, né? Mas tudo bem. Os atos de gestão, que a força esteja com todo mundo, hein, galera? Atos de expediente. Atos de império são aqueles praticados pela administração com fundamento na supremacia que ele possui sobre os particulares. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Um ato administrativo de desapropriação territorial. É um ato de império. Porque você não tem discussão. O Estado fala, olha, eu tô precisando dessa área aqui, vou pagar X. Tchau. Aluguel, dane-se você, negão. É ato de império. Ele manda, ele faz. Beleza? Agora, atos de gestão são situações de igualdade frente aos particulares. Ou seja, lembra o pagamento do aluguel? É um ato de gestão. Porque tá pau a pau ali. Não tem superioridade nenhuma. E atos de expediente são os atos voltados ao andamento de procedimentos administrativos que visam ao atendimento de determinadas situações. Beleza? É bem simples, né? Não é tão tranquilo. Por exemplo, a concessão de prazo para manifestação dos processos administrativos é um ato de expediente. Beleza? Vamos passar para a próxima classificação, que é quanto ao regramento. Agora, nós chegamos no ponto-chave, acho que, das classificações. O ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. Lembra que tem alguns autores que falam sobre poder vinculado e poder discricionário. Mas hoje, já é mais aceito que isso é uma classificação dos atos administrativos. Beleza? Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? O ato vinculado é aquele que a lei não deixa nenhuma margem para a ação do administrador público. Ou seja, temos o fato de direito, temos o fato concreto, teve a subsunção, na lei fala o que o administrador tem que fazer, ele faz e ponto. Morreu a história. Já o ato discricionário tem o fato concreto, tem o fato de direito, tem a subsunção e a lei dá uma margem do que o administrador pode fazer naquele caso. Certo? Você quer ver um exemplo de ato discricionário? vigilância sanitária vai fiscalizar um estabelecimento. e fala lá, se encontrar produtos com validade vencida. Você acha que a pena, a punição para um supermercado que tenha uma banquinha com três queijos vencido é a mesma que tem um supermercado que tem o setor de carnes inteira vencido em mau acondicionamento? Não é. Então, a lei vai deixar uma margem para que o agente público, para o fiscal, no caso fiscal sanitário, possa agir de acordo com os casos. Então, só que aí entram dois princípios legais, que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Entenderam? Agora, vamos ver o seguinte. Quanto ao controle jurisdicional desses atos, do ato vinculado e do ato discricionário. Antigamente, a doutrina falava que o ato discricionário não podia ser alvo de controle jurisdicional. Hoje a gente já sabe que pode, que a maioria da doutrina concorda que pode, porque há uma diferença entre arbitrariedade e discricionariedade. Porque se ele não fosse alvo de controle jurídico, não rolava, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa história do controle jurídico. O que eu quero dizer aqui agora é só que os dois atos podem ser alvo de controle jurídico. Nós vamos ver mais pra frente como funciona esse controle jurídico, beleza? E também os dois casos vão ser controle da administração também. A administração pode anular e revogar em alguns casos também. Os dois tipos de atos. Agora vamos ver quanto à formação. Essa daqui é fácil também, dá pra gente passar mais rapidinho. O ato pode ser simples, complexo ou composto. Simples é a declaração de vontade singular de um único órgão. Por exemplo, a emissão de uma carteira de motorista. É um ato simples. O Detran vai lá e emite uma maior história. Ato complexo é resultado da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, cujas vontades se fundem pra formar um único ato. Então, um exemplo é o seguinte. Um decreto presidencial que o presidente assina relacionado a algum tratado internacional, alguma coisa de comércio exterior, e que vai pro ministro das Relações Exteriores assinar e ratificar o tratado. Esse é um ato complexo, porque foram duas manifestações de vontade em um único ato. Agora, o ato composto já é, já acontece duas manifestações de vontade em dois atos diferentes. Ah, mas como assim? Duas manifestações de vontade em dois atos diferentes? O que acontece? A nomeação do Procurador-Geral da República, por exemplo, a nomeação é um ato, concorda? E a aprovação pelo Senado Federal é outro ato. Então, nós temos dois atos que produzem efeitos relativamente diferentes pro mesmo fim, que é nomear o Procurador-Geral da República, beleza? Viu como é simples? Não é nada muito difícil. Agora, nós vamos falar a última parte, graças a Deus, da aula, né? Sobre a extinção dos atos administrativos. Deus meu, vamos lá. Tem três, tem quatro formas aí, né? Três formas são fáceis. Que é o cumprimento dos efeitos, ou seja, o ato cumpriu os efeitos que ele tinha como objeto, então morreu a história. Por exemplo, você recebeu uma multa. Você pagou a multa, morreu, se extinguiu o ato administrativo, beleza? Você tomou os pontos na carteira, pagou a multa, fechou a história. Sobre essa parte aqui do desaparecimento do sujeito ou do objeto. Então, é o desaparecimento dos sujeitos que fazem parte do ato ou o objeto ao qual o ato se referia. Então, por exemplo, um ato administrativo que decreta que determinada coisa lá vai ser protegida por um tempo, e aquela coisa desaparece. Então, esse ato se extingue. Ou se, por exemplo, é um ato administrativo falando sobre a obrigação de uma autarquia em relação à outra, e uma das autarquias é extinta, o ato automaticamente é extinto, beleza? É bem simples, né, pessoal? E temos a renúncia, que é a rejeição pelo beneficiário de uma situação jurídica favorável a ele. Por exemplo, uma pessoa que renuncia a um cargo de comissão. É uma forma de extinguir o ato administrativo da nomeação desse cargo. Então, é a renúncia àquele benefício que ela tinha. Agora, nós temos uma forma de extinção dos atos administrativos, que é a retirada do ato. Essa retirada do ato, ela se divide em cinco formas, que é a revogação, a anulação, a caçação, a caducidade e a contraposição. Então, nós estamos chegando nos nossos últimos dois slides. Olha só, esse quadrinho você tem que decorar. Por que você tem que decorar? Porque aí está bem resumidinho o que acontece em cada tipo, e dá para você matar as questões com esse quadro aí. Então, vamos lá. Começar pelos três de baixo, que são os mais tranquilinhos. A caçação. A caçação ocorre de atos legais. Então, lembra disso, hein? A caçação ocorre de atos legais. Ou seja, quem pode fazer isso? Só pode a administração com o efeito ex-nunc. Galera, eu vou fazer uma coisa meio idiota aqui, mas pode ajudar vocês para decorar o ex-nunc e ex-tunc. Ex-nunc. Lembra do N? O N é nuca, não é? Dá um tapa na nuca para você ver o que acontece. Cabeça vai para frente, não vai? Então, o ex-nunc é para frente. Ex-tunc. T de testa. Vai para trás a cabeça, não vai? Então, ex-tunc retroage, ex-nunc vai para frente. É idiota? É. Mas foi assim que eu decorei. E às vezes, na hora da prova, dá um branco. Aí você vê o T. Lembra de testa, bate para trás, ebá. Fechou o papo, entenderam? Então, ex-nunc para frente. Porque você bate na nuca, vem para frente. Ex-tunc, você bate na testa, vai para trás. Beleza? Então, o efeito da cassação é ex-nunc. Dali para frente. O que acontece na cassação? Por exemplo, imagina uma concessão de funcionamento de um hotel. E está lá falando que vai funcionar o hotel ali, blá, 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 dando as condições. Aí o dono do hotel se aproveita e começa a fazer no barzinho, trazer umas moças de boa família. Aí as mocinhas começam a cobrar para fazer determinadas coisas com os mocinhas que estão lá e o cara começa a alugar os quartos. Então, aquilo virou um prostíbulo. Não é mais um hotel. Aí a administração pode vir e caçar aquele ato administrativo. Ele caça a licença daquele ambiente. Por isso que só pode ser caçado de objetos legais, que foram legalmente dados quando o terceiro, quando a parte, descumpria alguma obrigação que tinha que cumprir ou sair fora do escopo daquele objeto. Essa é a cassação. A caducidade. A caducidade é bem facinha. Existe um ato administrativo, de repente surge uma lei no ordenamento jurídico que faz com que os benefícios dessa caducidade, com os benefícios desse ato, sejam incompatíveis com essa nova lei. Quem tem mais força, a lei ou o ato administrativo? A lei. Então, se o ato administrativo não mais pode surtir efeitos, ele vai caducar. Então, essa é a caducidade. Quando uma norma vem e tem efeitos contrários ao que o ato está falando que é para ter. Beleza? E nós temos a contraposição. A contraposição é o seguinte. Vamos ver o que é a contraposição. É a retirada de um ato em virtude de um novo ato ser editado com efeito contraposto ao dele. Um exemplo fácil disso. Parece difícil, mas imagina a exoneração de um servidor público. Ele vai ser contraposto ao ato inicial de nomeação daquele servidor. Então, ele vai extinguir aquele ato inicial. Então, é uma forma de extinção, uma contraposição de atos administrativos. Então, se eles têm finalidades e objetivos opostos, motivações opostas, o novo vai extinguir o antigo. Beleza? Agora, a gente chegou no clímax da aula. Oh, meu Deus! Vamos falar sobre revogação e anuação. São os assuntos que mais caem sobre atos administrativos. A revogação, ela só pode ser feita sobre atos legais. Ou seja, atos perfeitos que cumpriram todas as exigências. E quem pode fazer a revogação? Só a administração pública. O judiciário não pode fazer. E quais são os efeitos? Ex nunc. Pra frente. Dali pra frente. Então, revogação é só a administração que pode fazer de atos legais. Atos ilegais não podem ser revogados. Mas tem algumas restrições que a administração pública sofre na hora de fazer a revogação. E quais são as restrições? Basicamente, ela tem que respeitar os direitos adquiridos daquele ato que está sendo revogado. Se tem direito adquirido, ela não vai poder revogar esse ato. Isso é uma súmula do STF que fala sobre isso. Eu não lembro se é do STF ou do STJ. É um dos dois que fala... É... Sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É pelo STF mesmo que deu essa súmula falando que os atos que geraram direitos adquiridos não podem ser revogados. Os atos vinculados, visto porque se, por exemplo, a determinada pessoa pede a licença pra fazer um hotel. Se ele atendeu todos os requisitos, blam, a administração tem que dar. Enquanto ele estiver atendendo todos os requisitos, ela não pode revogar aquele ato. Beleza? É bem simples isso. Então, atos vinculados não podem. Atos que já se esgotaram, não podem. E atos de processos administrativos e atos da administração. Os atos da administração, porque eles carecem de imperatividade, né? Então, não tem como revogar a troca de uma lâmpada. Ha! Como que você vai revogar a troca de uma lâmpada ou a limpeza de um prédio? Não tem, né? E os atos de processo administrativo não podem ser revogados, porque há um entendimento de que cada ato é individual. Então, cada fase do processo é um ato individual. Então, não dá pra revogar simplesmente um dos atos. Beleza? Agora, quanto à anulação dos atos. A anulação dos atos, elas só podem ser dadas por atos ilegais, atos administrativos ilegais, que tenham vícios insanáveis. Ou seja, por exemplo, um vício de forma do ato que era essencial para a validade do ato. A fragilidade dos motivos ou a falsidade dos motivos. A falta de previsão legal, são todas... A falta de competência, desde que seja indelegável a competência. Então, são todas formas de anulação do ato. Tem algumas restrições. Quem pode fazer? Tanto a administração provocada ou de ofício, quanto o judiciário quando provocado. Só que o judiciário, para anular o ato, ele tem algumas restrições. Ele não pode entrar no mérito administrativo daquele ato. Ou seja, o judiciário, ele não tem poder para escolher o melhor caminho para a administração. Ele simplesmente vai verificar se os requisitos foram preenchidos. E nos atos discricionários, o motivo, a motivação e a finalidade, eles não vão poder ser questionados. O que vai poder ser questionado do motivo e da finalidade? Simplesmente se a administração pública agiu com razoabilidade, proporcionalidade, e se aqueles motivos são verdadeiros. Porque se os motivos forem falsos, o ato pode ser anulado. Se o motivo for falso, a casa caiu para a administração. E se foi desproporcional, a casa caiu para a administração também. Mesmo no ato discricionário. Porque é discricionariedade, não arbitrariedade. Essa é a diferença. Por isso que o motivo, se for falso, ou se não for razoável e proporcional à falta, pode ser alvo de ação judicial. Beleza? Todas as pretensões vão ser vistas pela justiça, né? Lembra disso? Tem um inciso lá que fala sobre isso. E aí nós finalizamos falando sobre a convalidação. O que é essa convalidação? É um mecanismo que a administração pública tem para evitar a anulação de determinado ato. Ou seja, dependendo do vício que esse ato tiver, ele pode ser convalidado pela administração. Ou seja, a convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos ex-tunque. Ou seja, com efeitos retroativos. É mais ou menos quase como se a administração reeditasse o ato, um ato novo, mas com efeitos retroativos. A convalidação pode ser feita nas cinco requisitos indispensáveis. Ou seja, na forma, no motivo, no objetivo, na finalidade e na competência. Só que tem algumas restrições. Por exemplo, se for competência exclusiva, como a do presidente da república, não pode ser convalidado o ato. Vício do objeto, poderá haver conversão, né? Aí não é convalidação. Se o objeto for viciado, não é convalidação, é conversão. Beleza, pessoal? Basicamente, essa é uma aula sobre uma revisão sobre atos administrativos. Se você conseguiu acompanhar a aula até aqui, lembrou de tudo que eu falei, você está bem preparado para a prova. Espero que todos tenham bons estudos, que tenham gostado da aula. Essa aula foi um pouquinho mais longa, porque o tema realmente é mais longo. Um abraço, pessoal, e até a próxima videoaula. Até mais!